Filho americano de Attack on Titan, Nintendo Switch com dois Zeldas e sem Netflix, games concorrendo a melhor roteiro. E esse é o Nerdista Diário. A Warner está de olho em Shingeki no Kyojo ou Attack on Titans pra quem não conhece. Deadline divulgou que o estúdio está em negociações pra fazer um live action americano do mangá de Hajime Isayama, que posteriormente virou anime. Lembrando que já existe longa metragem do anime no Japão, apesar de não ter sido tão bem aceito pela crítica. Rendeu muita bilheteria. O longa seria produzido por David Heyman, que também produziu Animais Fantásticos e Onde Habitam. O produtor da série Zelda, Eiji Aonuma, deu entrevista ao IGN e disse que Eu não pude usar totalmente as novas técnicas do Switch. Existe a possibilidade de um outro Zelda no Nintendo Switch. Eiji já em outra entrevista ao GameSpot falou que provavelmente o próximo Zelda terá como foco o multiplayer e disse que não sabe no momento como explorar a história a partir do atual jogo pra Switch. Mas uma péssima notícia pro Nintendo Switch é que ele não trará suporte pra Netflix por padrão. Kit Ellis da Nintendo disse, não planeje assistir Netflix no Switch, por exemplo. É possível que o app pra Netflix venha posteriormente como no Wii U e 3DS. Oremos! Saiu a lista de roteiros de games que vão concorrer a melhor roteiro no Riders Guild Awards desse ano. Entre os concorrentes estão Uncharted 4, Call of Duty, Infinite Warfare e Far Cry Primal. O Riders Guild dá prêmios para melhores roteiros de games desde 2009 e ano passado o grande vencedor foi Rise of the Tomb Raider. Talvez seja justo que esse ano sua contraparte masculina ganhe, né? É isso, curtam, se inscrevam e não percam nenhum vídeo do Nerdista no Facebook e no Youtube. Pra mais notícias visitem news.nerdista.com.br e até amanhã.